Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais quero também começar por agradecer ao Sr. Odi pelo trabalho que desenvolveu e pela magnífica colaboração que teve com todos nós, em todos os grupos, e a abertura que demonstrou ao longo deste processo. Eu acho que a avaliação do Programa Quadro com a dimensão do 7º Programa Quadro é absolutamente fundamental. Nunca é demais insistir em questões como a transparência, a simplificação, a redistribuição. Elas são essenciais, elas estão patentes neste relatório e naquilo têm sido as posições do Parlamento. Eu penso que a investigação e a inovação são contributos fundamentais, se quisermos pensar num modelo de desenvolvimento que seja mais justo e mais redistributivo e mais sustentável. E é por isso que não podemos deixar cair algumas dimensões. Como muitas já foram referidas, refiro aquelas que muitas vezes passam esquecidas. Em primeiro lugar, a avaliação mostrou-nos, e não podemos deixar de esquecê-lo, que continua a existir uma excessiva concentração na distribuição dos fundos de investigação. Alguns países e alguns centros de unidades de investigação, grandes indústrias conseguem aceder muito mais facilmente aos fundos de investigação do que outros. Nós não podemos pactuar com este modelo, nós temos que conseguir que haja uma maior participação dos novos Estados-membros e dos países do Sul, que por acaso são aqueles que mais precisam, neste momento, de ter acesso a esse financiamento. Por outro lado, penso que se deve alargar a participação também em termos daquilo que são os participantes efetivos, ir às organizações da sociedade civil. As pequenas e médias empresas continuam a ser um desafio muito importante. Em terceiro lugar, uma nota para a precariedade do trabalho de investigação. Nós não podemos ter investigação de qualidade ou de excelência se continuarmos a permitir que os investigadores e as investigadoras em alguns dos países da Europa sejam ainda reféns de condições de trabalho que não são dignas desse nome. Mas quero, sobretudo, agradecer o trabalho que foi feito e penso que é um passo muito importante do Parlamento. Muito obrigada.